Música Olá, eu estou aqui na queima do alho, eu vou conversar aqui, como é o nome do senhor? José Antônio Oi José Antônio, faz tempo que participa da festa do vídeo? Aqui é o terceiro ano que a gente participa E sai muito, vende bastante? Vende bem, vende bastante sim, todo ano o pessoal acha que gosta muito E o que o senhor acha dessa festa do milho? É uma coisa muito, muito boa por conta do lar São Francisco, por conta das pessoas, por conta das entidades É uma coisa muito, muito bonita, muito bonita Como é que faz a queima do alho? Bom, o que nós servimos é carne na chapa, que a gente acabou de tirar agora Esse é o nosso arroz Nossa, o cheiro está muito bom Aí tem a paçoca de carne A paçoca de carne Vou mostrar a paçoca de carne aqui, olha Essa paçoca que o senhor prepara aqui na hora? A gente prepara na hora Olha que beleza Feijão gordo Estamos esquecendo do feijão Olha o feijão gordo aí, que beleza Vocês também preparam esse feijão aqui? Tudo, tudo nós preparamos aqui Nossa passeio Minha voz é um trovão Eu quero ver campeão por aí Fala, não besteira Junto com meu companheiro Nosso sucesso sai ligeiro E arranca dez certeiras E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.